Vamos conhecer um pouquinho mais sobre uma das raças mais populares e conceituadas de todo o mundo? Essa aqui é uma das raças mais antigas do universo e que hoje faz sucesso em muitas famílias e todos os lugares aonde passam. Com uma conformação muito pequenininha e com um pelo bem fofinho, essa raça ganha uma popularidade muito grande. Por ter um ótimo comportamento entre a família e pessoas próximas e uma certa facilidade nos treinos básicos, ou seja, as coisas mais importantes que os cães devem saber, como higienização, não destruir os móveis, se tornando assim um companheiro ideal para famílias que estão experimentando o primeiro cachorro. Com relatos em diversas civilizações humanas, como os egípcios e os gregos, o Maltês tem seu ponto de origem ou sua originalidade das ilhas de Malta. E esse é um grande motivo para o seu nome ser exatamente esse, Maltês. E na sua conformação inicial, ou seja, nos primeiros anos que começaram a seleção para se chegar no Maltês atual, a ideia da raça era que eles fossem ótimos caçadores e não tanto o companheiro ideal que nós temos hoje. E para você conseguir reconhecer um cachorro dessa raça é muito simples. É só você conseguir observar uma nuvem ou um algodão doce bem fofinho, inteiro branco, destacando toda essa pelagem dos olhos e do nariz. Além dessas atribuições que todo Maltês deve ter, ser branco, com os olhos bem pretos e o nariz bem preto também, o seu pelo é muito característico, longos fios de pelo, bem macio, bem sedoso, muito fofinho. E não se engane muito pelo seu tamanho, eles podem ser muito amorosos e causar muito problema se não for muito bem treinado desde cedo. Com um temperamento bem forte, digno de um bom caçador, os temperamentos que eu já encontrei no meu dia a dia de trabalho são dos mais variados possíveis. Desde Malteses, muito felizes, muito alegres, que respondem muito bem ao treino, até mesmo cães com um pouco mais de insegurança, medrosos, que não gostam de se socializar com outros cães com tanta facilidade. Mas claro, esse lado dos Malteses é muito importante ser relacionado com o tipo de treino e o tipo de enriquecimento ambiental que ele foi exposto desde filhote. Caso ele tenha sido muito bem treinado, muito bem educado desde filhote, ele vai ser um companheiro muito bom para todo mundo. Outra característica que ajudou muito com que essa raça se espalhasse e ganhasse uma popularidade tão grande é a sua adaptabilidade muito fácil em qualquer tipo de ambiente e a qualquer tipo de exercício ou lifestyle. E no quesito exercícios, cara, você pode ter certeza, o tamanho deles engana bastante. São muito atléticos, adoram praticar exercícios e esportes, isso porque eles são exímios caçadores. Não se engane pelo tamanho, pessoal. Pensando nos cuidados diários que nós vamos ter que realizar com todos eles, o mais importante está altamente relacionado ao grooming ou banho e a tosa. Isso porque os seus pelos lindos, sedosos, macios demandam muitos cuidados. Escovação diária, banhos regulares, uma boa alimentação, nutrição, tudo isso é muito importante pensando no bem-estar dos nossos cãezinhos malteses. E você tem a opção de deixar o pelo dele crescer até o chão, ganhando aquele aspecto de vassourinha ou até mesmo a tosa tipo baby, onde você deixa o pelinho do seu malteis bem curtinho, bem fofinho também e requer um pouco menos de cuidados diários. E um outro detalhe muito legal e muito bacana para você que está pensando em ter um malteis ou que já se preocupa com a saúde do seu cachorrinho, é que pensando em saúde, pensando em doenças, eles não apresentam grandes casos de doenças que vêm com a genética da raça. Tirando o fato que eles têm uma predisposição em ter problemas dentários, todo o resto é muito mais tranquilo. E uma curiosidade muito legal que eu guardei aqui para o finalzinho do vídeo, pessoal, é que essa raça está listada aí entre os jornais, as revistas, os catálogos de raça, que eles apresentam um exemplar mais rico do mundo. Isso mesmo, o cachorro mais rico do mundo. É, pessoal, esse carinha que herdou uma fortuna de uma senhorinha da sua dona que era dona de uma rede de hotéis muito grande aí pelo mundo afora. E quem ficou com esse dinheiro mesmo, eu não sei dizer, deve ter se dado muito bem, mas tem que ter apresentado um bom motivo por ter ganhado essa graninha junto com o cachorrinho. E aí, deu para conhecer um pouquinho mais sobre essa raça que eu gosto pra caramba? Tenho vários amigos e vários clientes que têm essa raça e que são muito legais de poder trabalhar. E claro, pessoal, se você quiser deixar o seu cachorrinho malteis bem educadinho, bem treinado, não deixe de conhecer o meu curso de adestramento online. Ele que vai conter mais de 40 aulas para você educar o seu cachorrinho desde o começo da vida dele, das coisas mais básicas até as coisas mais avançadas que ele vai encontrar pela vida. E também não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso Instagram, seguir a gente lá no Facebook também, que isso é muito importante para o crescimento do canal aqui, pessoal. Não deixe de compartilhar e curtir esse vídeo. E é isso aí, até o próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau!